Somos de volta com o Vale Urgente e... Enquanto a gente se prepara, ou quando a gente se preparava para finalizar o programa na semana passada, isso foi na sexta-feira, né? A equipe da Delegacia de Investigações Gerais apreendeu mais de 30 quilos de maconha embalada e foi no Conjunto EMA, Zona Sul de São José dos Campos, imagens que você acompanha aí. O homem preso disse à polícia que recebeu só R$ 100 para vigiar a droga e que não era o dono do entorpecente. O sujeito também não revelou quem seria o responsável por aquela quantidade de maconha. Pois é, de qualquer forma, como o senhor estava vigiando, acabou indo preso, né? Para de Zanini, está na linha? Vamos para a Lorena, para saber o que aconteceu aí no Vale Histórico. Fala aí, Pared. Boa tarde, Tony. Boa tarde, tudo. Uma operação da polícia e da equipe da Força Tátia compreendo um mandato de busca e apreensão em uma residência no bairro do Campinho, em Lorena, foi feita a apreensão de duas esquivadas calibre 28, com revólver calibre 38, munições calibre 38, 30 gramas de cocaína. Três suspeitos de roubo e homicídio foram ocorregados em tratamento por posse ilegal de arma e tráfico de droga. Foram recolhidos para a casinha da cidade de Lorena, Tony. Muito obrigado, Paredes, Zanini, pelas suas informações. Volta o telefone do Twitter aí. Os outros advogados, se quiserem ligar também, fique bem à vontade. Eu sou muito justo aqui, né? Eu... Meu trabalho é muito sério. Eu gosto de ouvir todo mundo. Se não puderem falar agora, depois liguem. Mas dá pra... Eu quero ouvir todos os advogados envolvidos. Já ouvimos aí o doutor Luiz Antônio. Tem mais dois advogados no caso, pelo que nós conseguimos levantar. E o telefone é o 3922-1387. Se os outros advogados envolvidos no caso, né? Quiserem ligar pra dar a sua versão, nós estamos aqui à disposição. Nosso programa é imparcial. Ouvir todos os lados. O primeiro a ligar foi o doutor Luiz Antônio. Fica a critério dos demais aí a participarem também. Terão o mesmo espaço, o mesmo tempo. Um caso que deixa a gente bastante preocupado. No primeiro momento, a gente imagina que foi uma tragédia. Um casal ficou gravemente ferido depois que um trailer caiu numa ribanceira 40 metros. Olha só, hein? Ribanceira de 40 metros. E quando não chega a hora, olha aí, ó. Não adianta, né? Isso foi na rodovia Rio Santos, em São Sebastião. E foi ontem. As vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro de São Sebastião, com escoriações pelo corpo. O casal precisa estar, ou seja, parecia estar bem, mas como a queda foi muito grande, só depois de vários exames é que a gente vai saber se o caso foi grave, qual é a situação deles. Mas as primeiras informações aí que chegam, né? Que aparentemente estava bem, sem nenhuma escoriação, mas vai saber se não teve uma hemorragia interna. Tomara que não. Quando Deus está com a mão, não adianta. Não é a hora, não adianta. E se chegar a hora, fazer o quê? Não é verdade? Mais de 100 pessoas foram abordadas no sábado, durante a operação da Polícia Militar de Cruzeiro. E foi na Praça 7. Dessas pessoas, uma foi detida por tráfico de drogas e outra por receptação de celular roubado. Puxa vida, não. Os caras não perdem tempo mesmo. É brincadeira um negócio desse, hein? Então, fazer o quê, né? Tá na hora da gente ir embora? Acabou o programa. Então, tá aí os advogados que não ligaram. Fiquem bem à vontade. Se quiser ligar no meu celular, é o 99713-4473. Se você quer ter inimigo, fale a verdade. E o nosso lema é esse. Quer conseguir alguns inimigos? É só você falar a verdade. Vai arrumar um monte. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto